O mundo está mudando mais rapidamente do que nunca e por causa disso os véus da ilusão e da separação estão se dissolvendo. O grande despertar está acontecendo agora. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Queridos, nos últimos 100 anos houve muitas ocorrências celestes que serviram como pontos de ancoragem para o despertar da humanidade. Esses pontos de despertar ocorreram em ondas, espalhadas ao longo do tempo, para que o maior número possível de pessoas pudesse evoluir de maneira mais gentil e fácil. No entanto, as ondas do despertar que estamos recebendo atualmente estão acontecendo simultaneamente. Eles se uniram para criar uma das mais fortes ondas de despertar que já experimentamos nos tempos modernos. E é um despertar menos sobre o destino que estamos tentando alcançar. E mais sobre uma maneira de ser que resulta em nossa soberania, nossa liberdade e nos tornar cada vez mais e mais um verdadeiro e autêntico eu. Somos guiados pela sabedoria divina, pelas esperanças e também pelo reconhecimento da autoridade. E isso facilita alcançar sensações de bem-estar, alegria, equilibra as necessidades espirituais e físicas. Percebe-se que cada experiência transforma-se em sabedoria adquirida e traz senso de responsabilidade. E é importante dar atenção à comunicação, porque a comunicação representa para os relacionamentos o mesmo que respirar para viver. E essa frase é de Virginia Satir. E quando falamos em relacionamento, é sobre relacionamento de alma com as outras pessoas, através dessa ligação linda entre pais, irmãos, filhos, companheiros de jornadas, amigos, parentes, colegas de trabalho, enfim. E mesmo que o comportamento do outro, às vezes não mereça, ainda assim devemos respeitá-lo. Maio vem com a energia muito intensa do grande despertar, com os selos do poder, da inteligência criadora que existe em cada um de nós e que está conectada e interligada à matriz divina, como almas irmãs, e que sabe o que é melhor para cada um e para todos. A energia do mês vem falando sobre a inteligência de cura à temporalidade, ativando tecnologias orgânicas que estão dentro de cada um de vocês, e que basta apenas você ativá-las através da união intrínseca e da esfera absoluta. E você pode usar afirmações como do tipo, eu alcanço o poder da paz, e entonar o mantra, OM, o tom da manifestação e da vibração. Você entonando este mantra, OM, Você, além de afirmar, você vai sentir no seu coração. E essa produção vai se aperfeiçoando. E vai trazendo a manifestação. E queridos, manifestações ocorrem a todo momento. O importante é você ser um manifestador consciente. Com a consciência, você pode acessar a liberdade e o poder para expressar as suas capacidades plenas. Então, manifeste o que te deixa pleno, o que alimenta a sua alma, o que lhe dá a sensação de sucesso, de bem-estar, satisfação e auto-amor. Abra-se para receber o apoio do universo, a fim de criar abundância e aperfeiçoar as suas manifestações. E agora, eu quero compartilhar com vocês uma canalização que ocorreu voluntariamente no dia 1º de maio. Na nossa aula à noite, onde nós falávamos sobre mônadas. E essa energia se manifestou através da nossa colega Alexandra Gerólamo. E que eu compartilho com todos vocês com muito amor. E diz o seguinte, Queridos, neste momento de aprendizado, venho trazer a vocês a felicidade de todos os seres que compõem egrégoras de luz, que estão em felicidade insuflada. Nos perdoe se atrapalhamos. Não era essa a intenção. Mas estamos mais perto do que nunca e vocês nem podem imaginar. São muitas as vertentes que precisam ser analisadas, não por nós, mas por vocês mesmos. Só dar uns saltos quânticos se assim se permitirem. Estamos prontos para auxiliar na caminhada. E vocês assim sentirão. Fiquem atentos aos sentimentos, pensamentos e emoções que vocês nutrem. Os mais racionais, temos um trabalho em dobro. E é de muito esforço. Porém, temos muitas táticas para que vocês consigam o êxito assim esperado. Não dará saltos quânticos quem não trabalhar o desenvolvimento do chacra cardíaco. Pois só assim teremos livre acesso que possibilitará a conexão e o auxílio. Vocês já choraram hoje? Sabem o que significa as lágrimas? Pois bem, vou lhes contar. A água representa fluidez. E como serve para nutrir, serve também para limpar. Aos mais racionais, chorem, 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 sem vergonha. Pois ajudará a limpar o que vos prendem às outras existências. Por hoje é só. Aos poucos, lhe darei mais notícias. Saibam que sou o porta-voz de muitas consciências. E estamos juntos relacionadas às monodas estelares. Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito, com muito amor por Michele Vernier. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho e coloque a opção de todas. Então você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui, recebendo as notificações do canal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. É dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento do canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês, para a nossa amada Gaia. Um beijo no coração. Namastê. Amém.